Música Você conhece o novo Código Estadual do Meio Ambiente? A lei é uma das iniciativas prioritárias para impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar a criação de novos empreendimentos, com menos burocracia e mais agilidade. De forma sustentável, portanto, sem que haja descuido com o meio ambiente. O novo Código Ambiental foi desenvolvido pelo Governo do Estado. Passou pela Assembleia Legislativa em dezembro e agora está sendo sancionado. Música Agora é importante compreender que o conceito de sustentabilidade não é simplesmente manter intocada a natureza, mas sim administrar e utilizar os recursos naturais de forma responsável com as futuras gerações. E por isso, nós precisamos conciliar desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger e desenvolver, desenvolver para proteger o nosso Estado. O novo Código Ambiental acelerará sim processos de licenciamento, mas com a mesma responsabilidade com a proteção ambiental, com a fiscalização. A maior mudança é no novo sistema de licenças ambientais. Antes, o empreendedor precisava passar por três etapas. Primeiro, a licença prévia, utilizada na fase preliminar, de planejamento. Depois, a licença de instalação, autorizando a implementação ou a construção do empreendimento. Por fim, a licença de operação, que liberava, de fato, o início da atividade. O novo Código não acaba com essas licenças, mas cria uma opção menos burocrática para atividades específicas, de menor impacto ambiental. Um exemplo é a licença única, que substitui aquelas três etapas. A gente tem um instrumento de monitoramento quanto aos dias, tempo médio de licenciamento por parte da FEPAM. Hoje, nós estamos oscilando com tempo médio, que oscila entre 150 e 160 dias, com tempo médio de licenciamento. E como a gente tem algumas atividades em que esse licenciamento reduzirá drasticamente o tempo, a gente acredita que o tempo médio para todas as atividades possa se transformar em algo em torno de 90 dias. Outra novidade que vai acelerar os processos é a licença ambiental por compromisso. Com ela, atividades específicas também terão as etapas de precedimento licenciatório unificadas, de forma eletrônica. Tudo está muito claro. Então, você permite que, pela boa fé do empreendedor, o empreendedor, se olha, eu estou cumprindo um responsável técnico, um técnico que estudou, que tem a mesma formação dos técnicos que estão avaliando seus estudos ambientais, ele assuma a responsabilidade de que aquele empreendimento está de acordo com os regramentos e a legislação. Estando de acordo, a licença estará pronta e apta na mão. Feito o checklist, claro, dos documentos, se aquilo que foi juntado ao processo está adequado. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente indicar as áreas contempladas com a licença por compromisso. Como, por exemplo, produção de erva mate, temos uma veia para isso. Também temos ali armazenamento de pescado. Outro avanço que a lei trará diz respeito ao fortalecimento dos mecanismos de proteção ao meio ambiente, como a fiscalização e a aplicação de multas. O novo código trata ainda da gestão dos recursos naturais, como a água, o solo, a flora e a fauna, e reforça a necessidade de preservação de biomas essenciais, como a Mata Atlântica e o Pampa. Legenda Adriana Zanotto